Uma das vantagens de ser pobre é que sai muito mais em conta. A gente gasta muito menos, né? Eu acho que é uma das formas mais baratas, né? Nem tem carro pra gastar dinheiro, nem tem telefone pra gastar dinheiro. Nem tem casa pra gastar dinheiro, não tem dinheiro. Nem tem dinheiro pra gastar, nem casa pra gastar dinheiro. Pois não é. Já nessa negócio de agora não sei o seu ligo de cada. Liga, 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 liga. Sai daqui na bolsinha colocada, já chamando um pouco pro pezinho do rádio, já pega aqui no moção. Alo. Ai meu filho, sabe não. Alo, ai, ai, peraí meu filho, não sabe não. Chama aí a mãe dos meninos, foi pra sua casa, ai o vizinho acordou aqui e tá chorando. Chama ela aí. O senhor ligou errado. Não liguei não, mandei esse menino aqui. Ela desceu pra casa de Geraldo e deixou o menino aqui chorando. Aqui pra casa não veio ninguém, não tem ninguém aqui. Dona Geraldo, me ajude, pelo amor de Deus. O bichinho tá chorando aqui, o senhor não quer chamar ela. Meu filho, eu tô dizendo, é o senhor, que não tem essa pessoa. Eu sou a dona da casa, não tem essa pessoa aqui. Quem é o senhor? É a Roberta. Oi, Geraldo, chama a Maria aí, a mãe desse menino. Acontece que não tem essa pessoa aqui, não chegou essa pessoa aqui. Oi, Geraldo, e a criança tá chorando por quê? A bichinha tá chorando, sei que ela tá vôs meio aqui, não. Acontece que eu não sei, deve estar sentindo falta da mãe. Oi, Geraldo, se eu levar essa criança pra ela, a senhora não tem como olhar ela, não. Eu vou olhar a criança que eu não sei nem quem, é? Ô, meu filho, jore, não. Oi, Geraldo, se eu fosse aí levar essa criança, você dá de mamar ela, você dá, vai. Rapaz. Não se preocupe, ela não tem dente, não é só pra mamar. Oi. Não, Geraldo, eu decido, eu levo ela, não que eu já tá chorando aqui, ó. Rapaz. Responde, Geraldo, não custa nada o bichinho chorando aqui com fome. Rapaz, você tirou a minha cara pra gozar, foi? Não, claro que não, é só pra dar de mamar e se beber. Rapaz, eu vou chamar meu marido. Pra quê? Pra mim, pra ele procurar descobrir quem é o cabra sem vergonha, o corno cachorro que tá ligando pra cá, passando trote. Eu sou vizinho de Maria. Eu não interesso a quem você seja. Peraí, ó. Sem vergonha, desocupado. Eu sou mais forte que você, viu? Você pode se lascar, viu? Que eu não tô aqui, eu não sou obrigada a ficar. Gente da sua laia, desocupado, passando trote pra minha casa, não. E a criança que é mamar. Cabra sem vergonha. É negador de leite pra sua criança. Bicho da cara de rac... Você só pode ser um desocupado. Ó, criança, você tá... Sem vergonha. Ó, criança, você tá ouvindo tudo, hein? Procure a sua... A sua cachorra. Procure a cachorra. Se você não tem nenhuma cachorra, procure uma. Ai, mãe, já morreu, viu? Eu não interesso a quem é sua mãe, nem quem é você, não. Bicho da cara de rac... Geraldo, faz o seguinte, tem dois dedinhos de leite de peito, menino. Rapaz, sabe o que você vai fazer? Você vai dar o... E aí, você vai dar o meu amor.